Olá, queridos amigos do canal Questione-se, tudo bem? Gente, com certeza vocês vão se lembrar aí, se você assistiu um vídeo meu, que eu falei sobre a eleição nos Estados Unidos, sobre o caso de migração desenfreado, sobre a possível guerra civil americana, que inclusive é tema de um filme este ano, que vai lançar, acredito, não sei se lançou já, mas eu acredito que vai lançar, que tem o Obama também como um dos produtores desse filme. Então, se chama Guerra Civil Americana, né? A Guerra Civil. E essa questão da Guerra Civil Americana é algo que já há muito tempo é teorizada, que já falam que vai acontecer uma segunda. Hoje os Estados Unidos estão totalmente divididos, né? Pessoas que apoiam este governo que está lá, que é um regime, né? Assim como o Brasil, e que estão totalmente manipuladas por esses vários tipos de agendas, e as pessoas que são contrárias a Joe Biden, ao que ele representa, aos democratas, à esquerda americana, e que hoje estão apoiando Donald Trump. Então tem esses dois grupos principalmente. É lógico que existe o grupo do meio, aquelas pessoas que ora vota republicano, ora vota democrata, ora não vota em ninguém. E essa é uma grande massa também, tá certo? Mas existe uma clara e forte divisão. E aí você, quando faz pequenos exercícios de raciocínio lógico simples, não precisa ser muito profundo, você vê como é que eles comandam tantas coisas. Por exemplo, se você pegar o governo Biden, olha como que está essa imigração desenfreada. Ó, um monte. O que eu falei no meu vídeo, que eu até falei agora no início? Você vai lembrar do que eu falei. Eu falei que isso era parte de um esquema eleitoral democrata também, não é? Pois é, Elon Musk agora está denunciando isso. E eu já vou te mostrar tudo. Outra coisa, cadê o Black Lives Matter? Cadê os antifas, né? Lembra? Cadê esse povo que estava quebrando tudo, protesto, não sei o que lá? Só foi o Trump sair da presidência e esses grupos sumiram. Inclusive, membros do Black Lives Matter, donos aí, né? Estão milionários. Tem uma mulher lá que está cheia de casas, várias casas, milionários. Então, cadê? Por que isso não acontece? Por que o Trump não está no poder? Porque um opositor, um antagônico, não está no poder. Quando um antagônico de verdade está no poder, a esse regime, a esses caras que coordenam o Partido Democrata, etc., aí eles tocam o terror no país, né? Assim como a imprensa também, a grande imprensa. E no Brasil não é diferente. Hoje a luta é a mesma, tá certo? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Fica até o final, compartilha, dê o seu like e se inscreva aqui no nosso canal, tá bom, gente? Nós estamos enfrentando o Shadowban, a desmonetização, mas nós continuamos com o trabalho para quem quiser ouvir aqui algumas verdades. Eu tenho uma mensagem importante também no final desse vídeo aqui sobre eventos futuros, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. E só lembrando que a nossa rifa, gente, no dia 17 de fevereiro, se eu não está participando ainda, você ainda tem a chance. A nossa rifa é de R$ 5.000,00 no Pix. Eu vou dar R$ 5.000,00 para o vencedor da rifa no dia 17 de fevereiro, número pela Loteria Federal, tá bom? Então você pode ganhar com o quê? Um número de R$ 0,10,00, apenas R$ 0,10,00, gente. Lembrando que a cota mínima é de 30 números, é R$ 3,00, gente. Então já pensou com um número de R$ 0,10,00, no meio desses 30 números você ganhar R$ 5.000,00? O que você faria hoje com R$ 5.000,00? Primeiro link na descrição. Fora que você entrando no site, tem agora as promoções aqui, você clica, você pode adquirir, por exemplo, R$ 2.000,00 por R$ 100,00, ou R$ 10.000,00 por R$ 300,00, ou R$ 600,00 por R$ 51,00, tá entendendo, gente? Então a chance é grande, quanto mais números, mais chance de ganhar. E participe lá do grupo do WhatsApp, onde também tem rifas gratuitas para quem já está participando da principal, tá certo? Bom, vamos lá então o que eu quero mostrar aqui para vocês. Inclusive hoje tem uma rifa lá, hein? Hoje tem uma rifa lá no grupo do WhatsApp, participe. Veja só, Elon Musk avalia a estratégia de Biden, trazer o máximo possível de ilegais para o país, criar uma maioria permanente e um estado de partido único. Não é a... nessa parte eu discordo, não é a tática de Biden, mas é a tática do estado profundo americano, que coordena a política americana, que dá as cartas e coloca os presidentes que eles querem. Quando saiu do controle isso? Com a eleição de Trump, tá certo? O mesmo ocorreu no Brasil num sistema aí também, né? Então veja, Elon Musk opinou sobre a agenda de Joe Biden. Em janeiro surgiram notícias que Biden prioriza o status legal para milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Isto acontece depois de Joe Biden abrir as fronteiras e permitir que mais de 10 milhões de ilegais de mais de uma centena de países invadissem os Estados Unidos. Os republicanos ainda têm muito medo de acusar Biden por este ato criminoso. A Associated Press relatou, A decisão do presidente eleito Joe Biden de pedir imediatamente ao Congresso que ofereça estatuto legal a cerca de 11 milhões de pessoas no país surpreendeu os defensores, dada a forma como a questão divide democratas e republicanos, mesmo dentro dos seus próprios partidos. Biden anunciará a legislação em seu primeiro dia no cargo para fornecer um caminho para a cidadania para milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, de acordo com quatro pessoas informadas sobre seus planos. Isso logo que ele assumiu lá, né? Agora veja, olha só isso. O proprietário do X, Elon Musk, respondeu a este relatório na noite de sexta-feira. Elon Musk tuitou, A estratégia de Biden é muito simples. 1. Conseguir o maior número possível de imigrantes ilegais no país. 2. Legalizá-los para criar uma maioria permanente, um Estado de partido único. Olha isso, hein, gente? E depois, É por isso que incentivam tanto a imigração ilegal, simples, mas eficaz. Ninguém se deixa enganar pelos atos ilegais dos líderes democratas. Então, é por isso que eles estão o quê? Incentivando. E aqui tem uns tweets do próprio Elon Musk, que você pode acompanhar, e colocou. Isso explica porque há tão poucas deportações, já que cada deportação é um voto perdido. Como aconteceu esta semana, você pode, literalmente, agredir policiais em plena luz do dia em Nova York, ser libertado sem fiança, mostrar o dedo do meio para todo mundo, e ainda não ser deportado. Ultrajante. Então, o que aconteceu? O que aconteceu é esse cara aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui a imagem dele. Teve um cara, né, aqui do próprio, lá nos Estados Unidos, que saiu pela porta da frente, ele agrediu policiais, tem a foto dele aqui, saiu pela porta da frente, né, e, tipo, nada deu, essa foto aqui, tá vendo essa foto, o cara mostrando os dedos do meio aqui para ele? Ele tá mostrando o dedo do meio aqui, né, ó. Aí, o que aconteceu, ó? Ele saiu pela porta da frente, sem fiança, é ilegal, e, de boa, após agredir policiais. Tão entendendo, gente? O que é que tá acontecendo? Saiu de boa, ainda fazendo chacota, mostrando o dedo do meio para a televisão, para as pessoas que estavam ali. Então, tem um tratamento todo especial para com o imigrante ilegal, para que ele retribua de que forma? Votando. Então, essa é uma das táticas, assim, sombrias, do Partido das Sombras americano, que coordena hoje os democratas. Que aí você pode se aprofundar e vai ver que tem Jorge Soros, esses caras, tudo, que a gente tá cansado de falar dessa turma aí, né, toda, que tá tocando o caos no mundo, com muitas das suas agendas, o seu dinheiro espalhado por tudo quanto é lugar, inclusive no Brasil. No Brasil, tem muita gente aí que reclama do capitalismo, que tá mamando nas tetas do Soros, através da Open Society Foundation. Nova York lança programa piloto de 53 milhões de dólares para fornecer cartões de crédito pré-pagos a estrangeiros ilegais. Família de quatro pessoas receberá mil dólares por mês. Quem paga isso? O americano, gente. O povo americano. Por isso que eu tô falando que os Estados Unidos é uma bomba relógio. Uma hora, essa turma vai se revoltar. Olha o que eu estou dizendo. Eles vão se revoltar e o bicho vai pegar. Porque estão sendo feitos literalmente de otários. Ninguém aqui é contra a migração. Imigrar, buscar um sonho, etc. O que nós falamos sempre. Vá pelos meios legais. Tire visto, tudo certinho, e vá pelos meios legais. Se programe, etc. O que tá acontecendo aqui é que essas pessoas estão sendo importadas. Existe todo um dinheiro, toda uma estrutura que é esparramada. São feitas essas caravanas aí, várias. E milhares e milhares de pessoas coordenadas para entrarem nos Estados Unidos da América. E agora esses programas que são cada vez mais atrativos. Você acha que... Eu do outro lado do mundo tô lendo essa matéria. Você acha que as pessoas já também não estão sendo incentivadas por isso lendo? Opa, a gente chegando, vai ter mil dólares por mês. Já dá pra fazer isso e aquilo. E vamos embora, etc. E acabou, gente. E qual a gratidão? Votar em democrata. No movimento que resume o espírito América por último, a administração do presidente da Câmara, Eric Adams, iniciou um controverso programa piloto de 53 milhões de dólares. Supostamente concedido para ajudar famílias de imigrantes ilegais na cidade de Nova York. Como parte dessa iniciativa, a cidade pretende fornecer cartões de crédito pré-pagos a famílias de imigrantes ilegais alojadas em hotéis de luxo, como o Roosevelt Hotel, gerido pela Moble Capital Finance, sediada em Nova Jersey, e foi concebido para substituir o serviço de alimentação existente, garantindo aos migrantes a liberdade de comprar os seus mantimentos e artigos para os bebês. O valor carregado nos cartões varia de acordo com o tamanho e a renda da família. Com uma família de quatro pessoas recebendo potencialmente até mil dólares por mês. Então assim vai, gente. É só para vocês terem ideia de como isso é algo muito bem pensado, é algo muito bem planejado para substituir o americano raiz por uma outra cultura, por outras pessoas e que sejam eternamente gratos àqueles que estão colocando eles lá dentro. Vocês estão entendendo? Cara, isso aí, olha, isso aí é... Tem que tirar o chapéu, hein? É muito bem pensado. O Trump está prometendo o quê? Se for eleito, fazer o maior programa de deportação que a América já viu. Só para você ter ideia. E os Estados Unidos estão ruindo tanto, gente, que cada vez mais nós estamos vendo imagens como essa em lugares como o Walmart. O Walmart virou um local desse tipo de situação. Pessoas se agredindo o tempo inteiro. Nós estamos vendo uma mudança comportamental nas pessoas pós pandemia, já muito latente, onde o nervosismo nessas coisas acontecem cada vez mais. E uma coisa eu tenho que dizer para vocês que eu concordo com quem fez o post aqui, o Alex. Eu concordo. As grandes cidades serão um grande problema, tá? Será um grande problema. As grandes cidades. Assim que o próximo passo da grande... O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Assim que o próximo passo da grande agenda em curso for dado, assim como anos atrás. As grandes cidades serão um problema. Repito. Tá certo? Quem puder, quem puder, tenha plano A, B, C, D, E para as suas vidas. Porque as grandes cidades serão grandes problemas, gente. Serão... Eu tenho que escolher palavras, né? Mas nada novo debaixo do sol, o que aconteceu ocorrerá outra vez. Quem tem ouvidos, entenda ouça e entenda. Então, muito em breve. E você vê esse tipo de comportamento aqui? É tudo que quem está planejando as coisas deseja. E quando o grande colapso vier, as pessoas, a grande massa, não tem o mínimo de estrutura. Imagine o que é que vai acontecer por aí. É o que eu posso dizer para vocês. O tempo de avisos, ele está passando. Eu ainda estou já no tempo extra. O tempo de alguns avisos, de algumas coisas, ele está acabando, gente. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado até hoje tudo o que eu e muitas pessoas trouxeram no YouTube, nas redes sociais, que avisaram sobre eventos, sobre coisas vindouras, sobre grandes enganos que conduzirão massas ao precipício, ao buraco. Muitos foram conduzidos recentemente e já estão colhendo frutos amargos. Amargos, o pior de todos. E outras coisas virão. Então, o que nós devemos estar? Preparados, antenados e não sermos levados para o abate. Estejamos sempre atentos, antenados, está certo? E está chegando um tempo em que nada mais poderá ser falado. Então, até lá, quando puder, eu vou dando algumas dicas. Mas o tempo do aviso já está se findando. A porta está fechando. Pesquisa para a presidência nos Estados Unidos pela CNN. Trump, 49%, Biden, 45%. Pasme, 45% para Biden. Se a CNN está dando isso, pode ter certeza que o Trump está com muito mais que isso. E o Biden está menos. Você pode ter certeza. Então, essas são as parciais por aí. Está certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a tática dos democratas e do partido profundo que está causando muito disso nos Estados Unidos e no mundo. Está certo? E esse é um ano de decisão, não só para os Estados Unidos, mas para todo o planeta Terra. Do que nós seremos? Do que vai acontecer? Tem muitos eventos ainda esse ano. Estejamos preparados. Bom, aproveite aí a rifa. No dia 17 de fevereiro está chegando. Eu vou dar R$ 5 mil no Pix para alguém aí de vocês. Nós vamos fazer uma chamada no Instagram ao vivo com o vencedor. Espero que tenham Instagram, né? E vamos fazer lá o pagamento. Mostrar tudo certinho pelo Instagram, arroba Renato GBBR. Eu e o meu amigo Alisson estamos fazendo aí. Tá bom, gente? Então, conto com vocês. Primeiro link na descrição. Adquira seu número, gente. Adquira lá seu número. Você, além de tudo, dá uma força grande para o nosso trabalho e você tem a chance de ganhar R$ 5 mil. Grande abraço e até o próximo vídeo.